Boa noite povo de Deus, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vigília da meia-noite e hoje eu tenho certeza que Deus vai falar muito forte ao seu coração. Ontem nós tivemos muitos problemas com a nossa internet, com a nossa conexão devido a chuvas fortes e a nossa internet local caiu, mas graças a Deus estamos aqui firmes e fortes no propósito, porque a palavra de Deus diz que Deus é com aquele cujo propósito é firme e nós estamos firmes e vamos até o final desse propósito, 30 dias, vigília de oração, hoje, o décimo sexto dia, estamos firmes e não vamos desistir. Boa noite pra você que tá chegando, vai deixando aquele like, eu sou o Bispo Tiago, pra quem ainda não me conhece, se inscreve no canal e tá chegando o momento da oração, ó meu copo com água já está aqui preparado, já separei uma palavra poderosa pra nossa vigília, porque não é só a oração da meia-noite, depois da oração, tem a palavra e a oração profética em cima daquilo que Deus nos entregou. Nesta sexta-feira, eu quero convidar você pra estar comigo, meio-dia, num clamor especial aqui na nossa sede estadual. Sexta agora, amanhã, sexta-feira, meio-dia, eu vou estar junto com o Bispo Lucivaldo, no altar, ministrando e entregando uma benção, na oportunidade, estaremos entregando o olhinho de fogo, tá certo? Meio-dia, Rua Pará, 862. Sem mais delongas, vamos falar com Deus. Não esquece de compartilhar esta live, de deixar o like, pra abençoarmos mais pessoas através desse canal de bênção. Vamos falar com Deus? Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, meu Deus, nós entramos agora em oração e nós fazemos isso de todo o nosso ser, de toda a nossa alma, com toda a nossa fé, confiando, Pai, que o Senhor vai fazer na nossa vida aquilo que mais ninguém pode fazer. Toma de conta, Pai, da nossa vida. Pai, nós queremos orar por essas pessoas que estão doentes, que estão enfermas, que em alguma parte do seu corpo ou alguém da sua família se encontra lutando contra uma doença, seja um câncer, seja uma diabetes, seja um problema de colesterol, seja um problema hormonal, essa pessoa que tem um problema na próstata, essa pessoa que tem um caroço, um tumor, uma alergia, uma infecção, uma ferida, que dizem que não fecha, que não passa. Senhor, em nome de Jesus, libera nesta oração agora a cura que essa pessoa precisa do tratamento. Meu Pai, livra essa pessoa de todo o sofrimento. Pai, manifesta o teu poder agora abrindo as portas para essa pessoa que está desempregada, que precisa prosperar, que precisa da sua vida ir para frente. Faz um milagre acontecer. Pai, nós determinamos saúde. Nós determinamos prosperidade e também justiça. Essa pessoa que tem, Pai, uma causa na justiça, essa pessoa que está passando por uma luta, por um problema, manifesta, Senhor, o teu poder. Visita o processo que está na mão do juiz, talvez no INSS, numa parte do governo, contratos que estão sendo liberados, Pai, como a irmã pediu para orar pelo processo dela que está na caixa econômica, para ela poder conseguir comprar sua casa. Senhor, vai na frente, desenrola tudo, desmembra tudo. Se tem alguma coisa amarrada em algum projeto, desamarra isso agora. Senhor, entra com providência. Abre a porta do trabalho. Meu Pai, nós entregamos tudo nas tuas mãos. E aquilo até que talvez não pedimos, mas o Senhor sabe que precisamos. Colocamos tudo nesta oração. E consagra, Pai, esta água. Abençoa. Pessoas estão dizendo que estão bebendo e estão sendo impactadas pelo teu poder. Então, quando essa pessoa beber, que ela seja curada, transformada pelo poder do Senhor. Amém. E glória a Deus. E quem crê, vamos beber junto em nome de Jesus. Glória a Deus. Dá uma glória a Deus. Diga, eu recebo. Diga, eu tomo posse da minha vitória. Aleluia. Bora, dá uma glória a Deus aí. Comenta aí, eu recebo. Eu tomo posse da minha bênção. Eu tô nessa fé, eu não abro mão dessa bênção, dessa vitória. Deus é comigo e até o que era pra dar errado. Já deu certo. Vai dar certo. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Tá certo? Amados, vamos pra palavra? Vamos, porque eu quero dizer pra você que Deus vai falar muito forte nessa vigília aqui. E você que tá chegando hoje pela primeira vez na nossa vigília, vem conosco. Hoje é o décimo sexto dia. Estamos todos os dias. Horário de Manaus, onze horas da noite. Horário nacional, meia noite. Mas tem a Ângela que ora com a gente quatro da manhã na Suíça. Tem a outra irmã da Holanda. Tem os nossos irmãos lá dos Estados Unidos que acompanham a gente em vários fuso horários. Não importa se você tá assistindo ao vivo conosco, se você assiste de manhã. Tem gente que não assistiu num dia, assiste no outro. É só você ficar ligadinho no YouTube do Bispo Tiago Ciani. Vai lá, tem oração todos os dias, mensagem de fé e pregação, tá bom? 1 Samuel, capítulo 30. Presta atenção. Imagina você, sai pra um trabalho e quando volta, sua casa tá pegando fogo e você não sabe onde estão os seus filhos, você não sabe de nada da sua vida, você não sabe onde tá a sua esposa. De repente, a sua vida desaba da noite pro dia. Foi o que aconteceu com Davi e os seus soldados. 1 Samuel, capítulo 30. Vamos lá, alguém coloca aí, ó. 1 Samuel, capítulo 30. Diz assim. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens a Ziclag, já os amalequitas, tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclag e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativa as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes. Tão somente o levaram consigo e foi no seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade e ela estava queimada. As suas mulheres e seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achavam com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças pra chorar. Deixa eu te falar, um dos motivos que Davi chora é porque ele não sabe que as esposas e os filhos tinham sido levados cativos e estavam vivos. Na cabeça dele, pela situação da casa, eles pensavam que tinham morrido. Então Davi perdeu mesmo ali naquele momento, se sentiu angustiante, se sentiu aflito e tem horas na nossa vida que a gente está assim. A gente busca Deus, serve a Deus, vai na igreja, dá o dízimo, dá oferta, faz a nossa parte e de repente a gente fala, mas por que Deus permite isso? Deus, calma, você vai entender no final, escute isso, é no final que está a vitória do homem e da mulher de Deus, não é no processo, às vezes a gente não entende o processo, mas é por isso que o senhor pede pra que eu e você tenhamos o que? Fé, você tem que ter fé, porque é no final que a vitória vai ser grande. Diga assim ó, no final eu vou ter vitória. Escreve aí, não, vamos lá, escreve aí, vai lá, Janaína, escreve aí, Marco, Paulo, vamos lá, Luciana, vamos lá, Aneides, escreve aí, vamos lá, e aí James, tudo bem? Escreve aí, no final eu vou ter a minha vitória, isso. Mas você tem que crer, nesse momento que é o começo da batalha, desculpa a minha empolgação, Davi está angustiado, Davi desanimou, Davi chorou até não ter mais força pra chorar, mas por que ele é fraco? Não, porque ele é humano, tem horas que você se pega chorando, isso em nenhum momento te faz fraco ou que você é covarde, nada disso, isso mostra que você é humano e você precisa ser totalmente dependente de Deus, por isso você está aqui essa madrugada orando. escute, olha só, diz o seguinte, versículo 6, Davi muito se angustiou, quem nunca se angustiou, quem nunca sentiu uma tristeza profunda por causa de um problema, por causa de uma dívida, por causa de um filho que está no mundo das drogas, quem nunca se sentiu uma angústia porque foi mandado embora, porque perdeu o trabalho, porque não tem o dinheiro pra pagar a conta? Davi muito se angustiou, o povo falava até de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas, ou seja, talvez você é uma mãe, uma avó que está angustiado hoje por causa do seu marido, por causa do seu filho, por causa do seu neto, mas calma, calma, olha a receita, porém Davi se realiza, animou no Senhor seu Deus, ei, desanimado você não vai fazer nada, Davi se reanimou, ânimo, eu quero você animado dizendo eu vou vencer, a minha casa é uma benção, eu vou sair da dívida, eu vou abrir a porta, o que que é, meu pateu me mandou embora, me deu o aviso prévio, Deus abençoe quem está perdendo a ele, o excelente funcionário, mas eu vou pra frente, porque muito mais tem Deus pra me dar, do que o diabo pra tirar, mas a pessoa desanimada, ela só começa a reclamar, olhar que não tem opção, não tem jeito, você nasceu pra vencer, então vamos lá, escreve aqui, hoje eu quero que você participe, eu tô animado hoje, hoje eu tô empolgado, escreva aqui, eu nasci pra vencer, eu, Tiago, nasci pra vencer, não adianta, pode tentar me parar, pode me perseguir, pode me calumiar, pode me defamar, eu nasci pra vencer, e toda vez que eu desanimar, vou me reanimar no Senhor, pois Ele é a minha força, a Bíblia diz o seguinte, disse Davi a Beatá, o sacerdote, traz pra mim a estola sacerdotal, a Beatá trouxe a Davi, então consultou Davi o Senhor, Senhor, persigo o bando, vou alcançar, respondeu o Senhor, persegue, porque de fato alcançará e tudo libertar, pode fechar sua Bíblia, persegue porque você vai alcançar e tudo vai libertar, Deus tá dizendo, ei, tua mulher não tá morta, teus filhos não tão mortos, teu sonho não tá morto, a tua esperança não acabou, eu sou Deus, só que eu só posso te abençoar se você reagir, amado, reaja, lute, se olhe no espelho e se ame, se valorize, você é uma mulher de Deus, você é um homem de Deus, você é uma avó de Deus, ah bispo, mas me falaram, me magoaram, não deixe palavras te pôr pra baixo, você é muito maior do que tudo isso e daqui uns dias você vai ver o resultado de tudo isso, glória a Deus, vamos orar, eu quero orar hoje pra você que está aqui desanimado, tem alguma coisa desanimando você? Comenta aqui se tem alguma coisa te chateando, te aborrecendo, mas você vai colocar isso na mão de Deus, bispo, olha, eu tô desanimado, ultimamente eu tô brigando muito com meu marido, com a minha esposa, tô desanimado porque eu já fui em dois, três médicos ali, a irmã falou, por causa das dores, da enfermidade, por causa do tratamento, não desanima, então vamos colocar na mão de Deus, Davi quando desanimou, ele foi pro chão, foi orar, foi buscar, é isso que estamos fazendo aqui, nós vamos bater na porta de Deus, Senhor, não me deixa parar, e a Bíblia diz, você sabe o final? Ele foi, recuperou o que era dele e até o que não era dele, ele trouxe, porque ele tinha lá um despojo dos inimigos, ei, até o que era pra dar errado vai dar certo, até o que não era pra acontecer, Deus vai fazer, você tá pedindo algo, Deus vai dar muito mais do que você tá pedindo, toma posse disso, pai, olha, eu tô nessa fé, que até o que ela pra dar errado vai dar certo, abençoa essa pessoa que está aqui nesse projeto, nessa vigília da meia-noite, são vigiliantes, seja ela da Igreja Mundial, da Assembleia de Deus, da Universal, da Igreja Católica, Senhor, se essa pessoa tá junto aqui, ela faz parte da família de Deus, e o Senhor disse, não desanime, não desista, eu sou o teu Deus, eu vou na frente, eu abro o caminho, eu endireito o caminho, eu faço a diferença, então pai, vai na frente, abra os caminhos, faz a diferença, e que o Senhor, nesta noite, possa trazer a resposta, a bênção e a vitória pra todo o teu povo, e você que crê, diga amém, diga eu recebo, diga eu tomo posse, glória a Deus, aleluia, ó, sexta-feira, esta sexta-feira, aqui na rua Pará, na nossa igreja, eu vou estar meio dia entregando uma bênção muito grande, agora, eu queria fazer um convite especial já, preparando a gente pra semana santa, domingo vinte e quatro, começa a semana santa, domingo de Ramos, correto? No domingo dia vinte e quatro, domingo de Ramos, na sexta-feira vinte e nove, nós vamos ter o aniversário da Igreja Mundial, sendo comemorado, aqui na sede estadual, vai ser a sexta-feira da paixão, feriado, nós vamos fazer aqui uma festa em comemoração aos vinte e seis anos de milagres, e no domingo trinta e um, domingo de Páscoa, Santa Ceia de Páscoa, em todas as nossas igrejas, aqui no Amazonas, tá bom? Querido, Deus te abençoe, um forte abraço, bom descanso, vai dormir e confia, amanhã se anima, levanta, esquece o que passou, esquece tudo, porque Deus disse que o desanimado ele não conta, mas o animado vai atrás e recupera, um abraço, fica com Deus, uma boa noite e lembre-se, debaixo desta unção, você vai triunfar, Deus te abençoe.